Se você está pensando em embarcar na jornada de um negócio online, tem algumas etapas que é crucial que você deve seguir antes de mergulhar de cabeça. E primeiro você deve encontrar a sua paixão e o seu propósito, então descubra o que realmente te motiva e alinhe isso com os seus valores, identifique as suas habilidades e experiências e pense em interesses como eles podem ser traduzidos em um negócio, como você pode posicionar o seu negócio de forma online. Quando você encontra a sua paixão e o seu propósito, vai ser uma fonte de energia e motivação para você ao longo dessa jornada. Então, depois de você descobrir a sua paixão, o seu propósito, descobrir o que você vai começar, faça uma pesquisa de mercado. Entenda o seu mercado, entenda o seu público-alvo, as necessidades, as tendências e analise a concorrência para identificar oportunidades únicas e diferentes que o seu negócio pode oferecer. Quanto mais você conhecer o mercado, mais preparado você vai estar para atender as necessidades dos seus clientes. Então, defina o seu público-alvo. É importante você ter clareza sobre quem são os seus clientes potenciais. E quando você entender o seu público-alvo, você vai poder direcionar melhor as estratégias de marketing e comunicação do seu negócio. Então, elabore um plano de negócio. Isso vai ajudar você a estabelecer metas, estratégias e uma visão clara para o seu negócio. O plano do negócio vai ser seu guia para tomar decisões e orientar as suas ações. Então, escolha uma plataforma online e existem várias opções para você criar a sua presença no digital, como websites, lojas virtuais ou plataforma de marketing place. E até mesmo o Instagram. Então, considere fatores como custos, facilidade de uso, recursos disponíveis e experiência do usuário ao escolher a plataforma ideal para o seu negócio. E se você está querendo maneiras eficazes de alavancar o seu negócio na plataforma do Instagram, ou até mesmo começar o seu negócio na plataforma do Instagram, eu tenho uma recomendação especial para você. Confira o curso Instagram para Negócios e descubra as estratégias e segredos para você posicionar o seu negócio no Instagram. E conquistar os resultados incríveis na plataforma. Então, não perca essa oportunidade de transformar a sua marca no Instagram ou de começar a sua marca no Instagram. E faça a sua inscrição agora mesmo no link que está aqui na descrição desse vídeo. Bom, outra coisa que é importante se pensar é estabeleça uma identidade visual de marca forte. Defina o nome, o logotipo e elementos visuais que representam a sua marca de forma consistente e atraente. Então, crie uma voz única e autêntica para a sua comunicação. Seja nas redes sociais, seja no seu site ou em materiais de marketing, como panfleto, como cartão, enfim. Uma identidade de marca sólida ajuda a construir a confiança e reconhecimento ao mercado. Então, desenvolva uma estratégia de marketing eficaz e identifique os canais de marketing relevantes para o seu público-alvo, como redes sociais, e-mail, anúncios pagos, CEOs, entre outros. Crie um plano de conteúdo envolvente, valioso, que ressoe com a sua audiência e aproveite as redes sociais para você construir uma comunidade em torno da sua marca e em torno do seu negócio. É claro, se prepare para os desafios. Iniciar um negócio online ou começar algum tipo de negócio não é fácil. Então, esteja preparado para enfrentar desafios. Então, esteja preparado para desafios como a concorrência, a necessidade de se adaptar às mudanças do mercado e problemas técnicos do dia a dia que vão aparecer. Então, esteja abertos a aprender com os erros e a ajustar as estratégias conforme o necessário. A resiliência e a experiência vão ser as suas aliadas nessa jornada. E manter um controle financeiro adequado desde o início vai ser fundamental para o sucesso do seu negócio. Então, aprenda continuamente. E o mundo online está em constante evolução. Então, esteja sempre aprendendo e se atualizando. Participe de cursos, workshops e eventos relacionados ao seu nicho. E se mantenha atualizado sobre as últimas tendências e tendências no marketing digital. Aprender continuamente vai te ajudar a se manter à frente da sua concorrência. E a oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes. E é sempre bom lembrar de que o sucesso não acontece da noite para o dia. Requer dedicação, perseverança e paciência. Então, aproveite a jornada empreendedora e esteja preparado para aprender e se adaptar e crescer ao longo do caminho. Se você quer começar o seu negócio online, se posicionando no Instagram, o curso Instagram para negócios vai te ajudar. Desde como criar a sua conta, desde como fazer a foto do seu perfil, desde como fazer a sua bio. Então, clica aqui no link da descrição e faz a sua inscrição. E não perde tempo de investir no sucesso do seu negócio. Se você assistiu até aqui, conta aqui nos comentários para mim como que esse vídeo te ajudou. E se você gosta desse tipo de conteúdo de marketing digital e empreendedorismo, já deixa o seu like, me segue e se liga no próximo vídeo.